Eu não sou de ferro O teu aplauso eu preciso De encontro tão indeciso Por amar e querer bem Perdão se estou chorando Pensando que estou cantando No teu aplauso buscando Quem jamais na terra vem Quero cantar mas não posso Estou muito comovido Perdi uma joia querida Que nunca tinha perdido Perdi quem me deu a vida Minha mãezinha querida Depois que fez a partida Vivo assim e entristecido Fiquei no mundo sozinho Igual a ave sem ninho Que está buscando carinho Junto ao meu povo querido Pagaram para me ver Cantar com toda alegria Mas o destino me fez Tamanha judiaria Me recordo com tristeza Tem quatro velas acesas Que iluminou a beleza Da mãezinha que eu queria O meu franco é relicário Porque ele no calendário Que hoje faz aniversário Da sua morte um dia Coincidiu com este show Esteve assinalado Por isso cantei chorando Para meu povo adorado A todos peço perdão Desculpa meu coração Por guardar tanta emoção De quem perdi no passado O povo teve a paciência E meu viri com clemência Registrou a coincidência Este meu disco gravado Que está acontecendo 지� structurado Que está acontecendo O meu tipo Quando tu não proc werifes Você pode desculpe Pag Washington Eu já Believe